Seja o nome do nosso Deus, por esse privilégio, agradecemos ao irmão Eduardo pelo convite, nós que ficamos honrados e alegres, amém? Aleluia! Esse lugar está gostoso, já sentimos a presença do Senhor, aleluia! Depende de você, amém? Aleluia! Ofereça o seu mundo nesta manhã a Ele, eu tenho certeza que Ele vai dar com providência no seu problema, na sua casa, na sua causa, amém? Aleluia! Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Deus, Tu conheces meu interior E também vê toda a minha dor Torcilhoso, Deus Meu coração está acelerado E quase todo dia Ele fica angustiado Me socorre, Deus Deus, Tu disse que na minha vida ia cumprir Eu não consigo nem me levantar Deus, Tu disse que no outro lado eu ia cantar Mas com essa dor eu não consigo nem me levantar Que socorre, Deus, eu estou desesperado Eu estou desesperado E vim aqui Para a gente conversar Aleluia, Deus, Deus, eu estou desesperado Para dizer pra mim Vem me ajudar O chão vem me girar Eu estou desesperado Eu estou desesperado Eu estou desesperado Só sinto vontade De te morrer Vem me sorrir Vem me sorrir E hoje eu vim aqui Para dizer toda a verdade Meu coração não tem mais fé Eu não consigo nem ficar de pé Eu te amarei Até te entristeci Mas mesmo desse jeito Eu me rendo E hoje eu vim aqui Para dizer toda a verdade Meu coração está se dividindo Meu coração está partido Estende a Tua mão E quando eu tiver em adoração Vou só Te adorando Eu me sinto feliz Aleluia! 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 Fala com você nessa noite Aleluia! Eu me escuro Deus estrela Porque teu coração Está batendo Rocha Ainda está dizendo Não vai com o Senhor Eu sou teu amigo Filho Filho meu De todas as promessas Que eu fiz pra ti Todas elas Do meu tempo e anos Se morrer Eu sou teu amigo Filho meu Tu lembras quando eu disse Para Abraão Eu vou fazer é de uma grande Nação, porventura eu não Cumpri, filho meu Tu lembras quando eu disse Se parar, José Eu vou te exaltar por causa da tua É governador Porventura eu não cumpri Tem que me adorar, meu filho Em vez de reclamar Tem que adorar, meu filho Em vez de murmurar, tem que adorar, meu filho Pra minha mão Se movimentar Tu tem que parar Parar de reclamar Tem que me adorar Tem que me adorar Em qualquer situação Tu calvário com as feridas Eu curei Eu vou te lapidar Até tu no ponto ficar Pra quando eu te exaltar O seu nariz não se esquecer E querer empinar Se tu ficar a reclamar Desta prova Desta prova eu não vou te tirar Só vai ficar rodando No deserto reclamando Mas se tudo se dispuser Mas se tudo se dispuser Em qualquer momento Tu me adorar No piscar de olhos Esse velho vai passar Tu me adora e eu visita Tua casa Tu me adora e eu visita Tua família Tu me adora e eu visita Tua saúde Tu me adora E ninguém mais te humilha Tu me adora e eu expulso Os demônios Tu me adora e eu expulso Tu me adora e eu desfaço Todo o laço Tu me adora e eu envio O Miguel Pra lutar contigo Porque eu sou o homem Do céu Tu me adora e eu visita Tua casa Tu me adora e eu visita Tua família Tu me adora e eu visita Tua saúde Tu me adora E ninguém mais te humilha Tu me adora e eu expulso Os demônios Tu me adora e eu expulso Todo o laço Tu me adora e eu envio O Miguel Pra lutar contigo Porque eu sou o homem Do céu Mas tem que me adorar Parar de reclamar Só me agradecer Pra o demônio aparecer Mas se tudo se dispuser Em qualquer momento Tu me adora Não precisa de olhos Mas esse verbo vai passar Aleluia! Aleluia! Aleluia!